Para essa edição, mas agora olhando o card todo, um card espetacular. Tenho aqui a companhia do Marcelo Alonso para essa edição do Max Fight. E a gente já vai para a próxima luta, a quarta luta da noite. Alexandre Andrade chama para a gente. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao quarto combate categoria peso galo. Chamamos o atleta Cássio Arduini. Vem aí o Cássio Arduini. Ao som da dupla Jay-Z e Linkin Park. Mais um confronto aí, Minas e São Paulo, né? Cássio Arduini é de Campinas. Ele é da time Nogueira Campinas. A gente acaba de ver aí com ele o Leonardo Souza, filho do grão-mestre Paulo Nicolai. Paulo Nicolai que acaba de se recuperar de uma cirurgia cardíaca. Aí, graças a Deus, está tudo bem com ele. O Cássio Arduini tem 22 anos, com 1,63m. Tem uma luta e uma vitória no MMA. Essa é a sua segunda experiência aí. Como eu disse, ele treina Muay Thai com o filho do Paulo Nicolai, o Leonardo Souza. E faz a parte de chão simplesmente com o Bruno Frasato, né? Campeão mundial, grande nome aí do jiu-jitsu. Ele é roxa de jiu-jitsu. Pratica a modalidade desde os 13 anos. E chamamos também o atleta Arthur Vieira. Vai enfrentar esse aí, ó. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negros. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Rapaz, está apilhado o Arthur Vieira, Marcelo Alonso. Arthur Vieira, que é de formiga na Minas Gerais. Terra aí do grande Marcelinho Garcia, né? Uma lenda, um grande nome do jiu-jitsu mundial. Talvez um dos mais técnicos atletas da história do jiu-jitsu. Múltiplas vezes campeão do ADCC. O Arthur Vieira treina há dois anos aí, cundida na evolução Thai, né? Como eu disse, ele é de Minas, mas ele se mudou há dois anos lá para o Paraná. E tem melhorado aí sua parte de chão. Ele é um atleta que tem como background aí o jiu-jitsu. Tem 20 anos, 1,70m. Já tem três lutas de MMA, com duas vitórias e uma derrota. O que vem aí é o som do Racionais MC. Talvez um dos grupos mais influentes da música brasileira na década de 90. Aí os dois lutadores para você. O Arthur Vieira tem 24 anos, 60,700g. Ele bateu na balança 1,70m. Contra 22 anos do Cássio, 61,4kg. 1,63m. Alexandre Andrade. E vamos ao anúncio oficial dos atletas no córner vermelho. Ele é da cidade de Campinas, da equipe ITN Campinas. Possui em seu cartel uma vitória. 1,63m de altura. Pesou 61,4kg. Com 22 anos de idade, Cássio Arduini. E no córner azul, ele que é da cidade de Formiga. É da equipe Evolução Thai. Possui em seu cartel duas vitórias e uma derrota. 1,70m de altura. Pesou 67,60kg. Com 24 anos de idade, Arthur Vieira. Senhoras e senhores, o árbitro central deste combate é o Herney Cardoso. Aí mais uma vez o Herney Cardoso conduzindo o quarto combate do Max Fight. Lembrando a você, daqui a pouquinho tem duas disputas de cinturão. Peso mosca, feminino, até 57kg. E peso galo masculino, até 61kg. Tá valendo. Começa o combate. E já vem com tudo pra cima o Cássio. Arduini. Você vê o Cássio aí com detalhes vermelhos nas luvas. Enfrentando o Arthur Vieira. Esse short preto aí, com detalhes azuis. Saiu no braço o Cássio Arduini. Faz o giro. Escapola com a cabeça o Arthur Vieira. Faz bem o giro por cima. Cai montado o Arthur. Vai preparar o triângulo o Cássio Arduini. Um combate eletrizante de jiu-jitsu. Uma alternância de posições. Agora sim o Cássio consegue a posição de 100kg. Põe o joelho na barriga. Vai pra montada. Explode pra cima dele o Arthur. Levou melhor o Cássio. De cima pra baixo. Cotovelada. Pega as costas. Foi pra dentro o Cássio Arduini. Cotovelada. Isso tudo em um minuto e dez. Passou o braço esquerdo. Foi pro Matalhão. Parece que bateu ali o Arthur Vieira, mas ele tava golpeando. Mais uma vez. Passou o braço esquerdo o Cássio Arduini. Fecha o triângulo na cintura do Arthur Vieira. No dez dedos. Acabou! Com a assinatura de Cássio Arduini. Que vitória. Que luta, Marcelo Alonso. É a assinatura do Bruno Frasato aí, né? Nessa alternância de posições. Eu te confesso até que eu me perdi, Bernardo. Foram umas três homoplatas. Raspagens pra cá. Raspagem pra lá. Tentativa de triângulo. Quase um armlock. Pegou as costas no final. Não deixou escapar. Tá aí a posição. Encaixou o Matalhão e definiu a fatura. Dá pra dizer ali que a trocação foi um mero acessório. Nesse combate, Marcelo? É, mas os dois mostraram habilidades ali, né? Você percebeu que... E também o atleta... O atleta... O Arthur aí, de Formiga, também mostrou um chãozinho afinado ali, né? Conseguiu também sair de posições difíceis. Ele pegou um atleta duro. Conseguiu. Mas no final, realmente, a superioridade técnica do Arduini ficou clara. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos ao anúncio oficial deste quarto combate categoria Peso Galo. Ao tempo de 1 minuto e 36 segundos do primeiro round. Vitória por finalização, por mata-leão, de Cássio Arduini. Tá aí a vitória do Cássio Arduini. O grande vitória vai tirar aí a foto da vitória, vai receber os prêmios. Depois de 1 minuto e meio aí, de muita ação, chegou a hora do Cássio Arduini soltar um sorrisinho, comemorar com a equipe. Faz a festa ali no cage, do Max Fight, o Cássio Arduini. Pedia pra ele, né? Ele é torcedor da Ponte Preta de Campinas. A ponte venceu hoje à tarde. Agora o Cássio entrou aí no cage. Faturou a vitória. Alegria dupla. É Minotauro, Minotauro presente aí, entregando o prêmio pra ele. Ah lá de camiseta azul, nosso Rodrigo Minotauro. Novo integrante do Hall da Fama do UFC. Rodrigo Minotauro Nogueira, marcando presença e ajudando ali os atletas da sua equipe.